Silvão é uma pessoa incrível, demais, está sempre aí dando suporte para a gente, maravilhoso, dando uma refinada nos movimentos, estou sempre aprendendo com ele cada dia, pessoa incrível, que tem um coração enorme, tem um coração enorme, Silvão, pô, sem comentários com Silvão, Silvão é um cara muito bacana, gosto muito, fico feliz a cada dia que eu venho aqui dançar com a Lede, que o Silvão está aí ajudando a gente, poxa, grande parceiro, um prazer conhecê-lo, até rimou, até rimou, isso aí Silvão.